Boa tarde, Bob. Boa tarde. Eu te chamo de Giovanni, mas eu prefiro o Bob. Então, meu nome é Giovanni, mas eu cheguei aqui, todo mundo começou a me chamar de Bob e aí pegou. E esse Bob provavelmente é pelos cabelos, né? É, por causa do cabelo. Bob Marcos. Pegou o Bob. É acertado pra 2010? Acertado, subi no Júnior pro profissional e tá tudo certo, vou ficar no profissional. É atacante? Atacante. Você é de onde? Sou de Marigá, sou de Marigá aqui pertinho e vim aqui jogar em Paranaense. Chegou em que ano aqui? Vim aqui em 2008, o ano passado. Disputou tribuna? Chegou aqui no Paranaense, logo depois da tribuna, eu dei o Paranaense aqui. E esse ano de 2009 eu joguei a tribuna e o Paranaense. Quantos gols aí, desde que tá aí com o vermelhinho? Na tribuna eu fiz sete gols e no Paranaense eu fiz quatro. Bom, Bob, essa profissionalização, saber que vocês vão jogar com um elenco com bastante experiência, né? Tá tendo uma mescla dos nossos vice-campeões aí de 2003 e já confirmado o Thiago, né? Já tá acertado também, que foi nosso campeão em 2007. Não vai ser um campeonato muito fácil, mas também não é só pra nós que não vai ser fácil, vai ser pra todos que estão na disputa. Por quê? Não vai bastar apenas ficar no grupo G8, né? Teremos aí que começar um trabalho já focando no mínimo numa quarta posição. Essa experiência, vocês estão preparados? Como é que vocês entendem essa junção de idades aí? Então, é mais um desafio aí na nossa vida, né? Subindo agora no profissional, é sempre bom estar jogando com jogadores experientes aí. A gente tá começando agora, mas é mais um desafio aí procurar dedicar bastante nos treinos pra fazer o melhor, né? Muito boa sorte pra você e que 2010 seja um belo início de carreira no profissional pra você. Obrigado, com certeza vai ser.